Oi meus amores, tudo certo? Voltei com o mais novo vídeo pra vocês Vídeos de comprinhas da Shein Como vocês podem ler aqui no título do vídeo Esse pacote aqui Chegou ontem pra mim com algumas coisas Algumas coisas que eu lembro muito que eu comprei Eu comprei camisa, eu comprei biquíni, enfim E vamos lá ver os babados Editor, coloca os prints aqui Com preço ou sem preço, eu não sei se eu lembro Tirado os prints Das peças, gente, eu cortei minha franja Ontem lá no curso de terapia capilar Na verdade eu cortei nada Que cortou, foi Cida Araújo, belíssima Cortou aqui minha franja, né, porque, né Pra disfarçar com esse corte químico aqui E esse protótipo aqui, enfim Era pra ter cortado mais, mas não, quando crescer daqui a dois meses Eu corto do novo. E é sobre isso, mas vamos lá Antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do Abaulo Já chega sentando o dedo no like do amor Pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos e amigas E ficaria extremamente agradecido Vamos afinar essa relação, me segue no Instagram Arroba Denison Diamond Eu tô postando tudo em primeira mão por lá Certo? Porque ela é mais rápida É só pegar o celular e fazer os stories Então assim, quer me seguir meio que em tempo real Me segue no Instagram É que demanda um pouquinho de tempo Porque teve preedição, voltar e tarará É todo um babado Aqui no canal tem vídeos já, certos vídeos de comprinhas Já achei, vídeo provando comprinhas Se vocês quiserem, vídeo provando essas roupas Aqui também comentem aqui abaixo E se você chegou aqui no canal Por conta dos vídeos já cheio em prazer Eu me chamo Denison Diamond Eu sou o cabeleireiro E terapêutico acaba por lá Informação nesse canal É um canal voltado pra beleza Certo, beleza Cabelo, maquiagem Skincare E modo e beleza Estão ali pertinho Juntinhos E é sobre isso Vamos embora pras comprinhas Gente, eu não comprei muita coisa não, tá? Enfim, o pacote chegou Eu sou feliz, é mega rápido Deixa eu abrir aqui junto com vocês Eu não abri, tá? Tudo lacrado Eu cheguei antes do curso Tava ali a sacola Eu poderia ter aberto Eu poderia ter aberto Eu não digo não Eu vou abrir junto com os meus amores Pra ter essa emoção Juntinhos Nós e eu Eu e nós Eu e vocês E vocês e mim Todo mundo junto Aqui abrindo Abrindo o pacote da Shane Abrindo o pacote da Shane É sobre isso Diz esse cachorro Que tá latindo, né? Que tá falando com vocês Diz esse cachorro Ele latiu a madrugada toda Ele começou de duas a uma Duas não Ele começou de meia à noite Foi até quase três e pouca da manhã Latindo Amanheceu latindo Você não tá me entendendo Eu tô aqui irritado Com sono Eu não dormi direito essa noite Eu dormi e eu tô com a minha cabeça Cheira de coisas Não dormi direito Porque eu tô com ansiedade Porque eu tenho muita coisa pra fazer Todos os dias Se gravar vídeo Porque eu tava fazendo curso e tal E depois eu deixei vídeos prontos Só um dia que não foi vídeo Mas é sobre isso Eu tô Do jeitinho que eles gostam Gente Vamos lá Comprei Quem viu meu último vídeo de comprimento Eu achei E viu que eu comprei uma blusa dessa Que é aquelas blusonas grandonas, tá? Só que eu comprei na cor rosa A coisa mais linda Sucesso Todo lugar que eu vou As pessoas elogiam essa camisa As fotos que eu posto com elas As pessoas elogiam realmente É uma blusa muito bonita E eu comprei na cor azul turquesa, tá? Porque também é linda Tem várias outras cores Tem vermelha Tem enfim E dessa vez eu peguei um tamanho menor Eu peguei P A outra era M, tá? E eu peguei P Porque ela ficou grandona Até demais Eu gosto de camisa grande, tá? Pra mim não tem problema não Mas eu vou pegar uma menor Porque eu fico com duas opções Uma menorzinha e uma maiorzinha E com coisas diferentes, né? Pra não ficar tão igual E é essa aqui Mas vendo que mesmo ela pé Ela é grande Ela é grande Eu amo camisas Inclusive é essa camisa aqui Fez da Shein Esse cropped, né? Provei meu cropped Pra reagir Tem vídeo já provando É um cropped, tá? Viu? Enfim E a qualidade do tecido É uma qualidade bacana, tá? E essa aqui Viu o quê? Já tem aqui uma falinha Na estampa Coisa bem pequenininha Depois vai ser detalhista Mas eu acho essa cor muito bonita Inclusive Esse verde muito bonito Ela tá bem Bem estouradão Deixa eu tentar achar Pra vocês verem a cor real Pronto Essa aqui é a cor real Tá vendo? Essa aqui é a cor real Da camisa Ela é assim Com detalhes na manga E esse aqui é o peito, tá? Esse aqui é o tamanho P Que eu acho que vai ficar muito bom em mim também Vai ficar grande Da forma que eu gosto E vai ficar Imagine in the battle E é babado Ruim E é babado Em confusão Gritaria na pracinha Eu usei o cupom de quem? Meu Deus, eu nem lembro Que foi o cupom que eu usei Que foi de Barbit Que é uma influencer Trance Uma trans que eu sigo Que eu gosto muito Do conteúdo dela Foi o color que eu usei E é babado Vamos para o próximo look Próximo look Veio um negócio aqui Cheio aqui Um babado Um panfleto Com roupa de frito Eu nunca vou comprar Porque eu não vou Ninguém lugar para comprar Esse aqui é um short Um shortinho Que eu comprei Rosa Eu gosto muito desses shortinhos Preto academia Eu tenho um Um shortinho preto Da outra vez eu comprei até um preto Não sei se eu mostrei Eu acho que eu não mostrei Na propriedade de provar Esse aqui é G Tá Os shortinhos Para mim Que cabem no meu computo Que fica bacana São de tamanho G Que é o L E os shortinhos Eles duram bastante E não foi tão caro Ah, peguei essa cor rosinha Oh, 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 oh Tá ligado São ali Com prega Esse short Eu tenho azul Tenho lilás Tem preto Comprei Esse aqui Ah, é outro short De cintura alta Espero que dê no meu corpo As meus papéis Aqui no lavado É sobre isso Ele tem um detalhe aqui Uma etiqueta Eu comprei para ir para a academia Para usar aí por baixo Da lá das camisas As duas das regadas Ele tem uma cinturinha alta E ele é elástico Ele vai dar em mim Mesmo que eu Todo dia ele vai dar em mim Mas ele vai dar Porque o tamanho Não vai dar sim Ele tem um material até bacana Tá? O material dele é bom Vamos ver Se vocês quiserem vídeo E eu provando Por um momento Tem aqui, tá? E vai ser sobre isso Eu faço aqui Uma game Que da outra vida Do tripé do meu amigo Eu tenho que comprar Um tripé grandão Porque esse meu tripé Ele não é gigantão, não Comprei Outro short Gente, eu comprei Outro short Outro short E eu comprei Short branco Nossa, o material é bom É pesado Esse aqui é bem pesado Eu acho que vai dar em mim Olha, eu não paro aqui No meu corpo Isso vai ficar um pouco grande Talvez Mas eu peguei Que tamanho é esse? Esse tamanho aqui é o L também Size plus Vai de 40 a 42 Que é o tamanho que eu visto O outro também Agora ele é bem esticante É aquele short que tem bolso Ele é lindinho Deixa eu baixar aqui a luz Baixei aqui a luz Pra vocês verem o short Ele é branco Branco Tem os bolsinhos Bem bonitinho Ele é bem arrumadinho O tecido é uma delícia É grossinho O tecido é muito bom Aí ele tem os bolsinhos E ele tem tipo Um forrinho aqui Olha Ele tem uma Tipo um forrinho São duas babadas Não é short e saia É short mesmo Short, short Só que ele tem tipo Uma parte que cola Mais embaixo Que é mais justinha Embaixo E outra parte Mais folgadinha Por fora Tipo são duas Duas camadinhas de roupa Isso é bom Porque não fica transparente Tá? Pras meninas Que vai usar fio dental Ou alguma peça É como se ele tivesse Outro short por baixo Olha Tem esse E tem esse São duas Duas camadas E eu achei o tecido Muito bom Lembro quando foi Que eu paguei nele E o editor bota aí Na tela Mas eu achei bonito Ele é de cintura alta Eu só espero que dê No meu corpo Que não fique muito Muito É muito folgado Né? Mas ele chega É pesado Ele é bem encorrotado O material dele E é bonito Espero que dê No meu corpo Será que eu vou comprar Do M? Não sei Mas é Porque eu fico com medo De comprar M M até entra Mas fica muito Beiraçu Fica muito curto Muito curto real Eu comprei uma vez Uns emens E acho que foram Três emens E ficou muito curto Eu tenho um biquíni Que eu uso Com cinta Que eu comprei até em Caruaro Que ele é cintura alta Ele é bom Porque ele tipo A barriga fica bem presinha E nunca mais Eu fui em Caruaro E na xampinha Aonde Não sei se é igual Tá? Aparentemente O modelo é Mas eu queria ver Se ele comprime Caruaro Teve até uma foto Que eu postei Que eu tô no campo Com um cropped Não esse Outro cropped E um Macatuto preto E a bota da Melissa E com a barriga bem Você acaba bem mocha E a minha amiga Fica assim Ai tua cintura Tá fina Era porque eu tava fazendo ele Que ele comprime o lado E comprime a barriga Você aparentemente Parece que fez uma lipoaspiração Só que não É uma barba Esse aqui É um deles Ele é alto A cintura alta Como vocês podem ver Tá vindo Olha Cintura alta Vai caber em mim Com certeza Mas Ele estica até mais Ele sabe até mais Pelo tecido Só não sei se ele vai Comprimir tanto Ele tem dois forninhos Eu acho que ele não vai Comprimir tanto O frio que eu tenho O frio que eu tenho A cintura já fica Compacta Talvez ele tivesse Pegado um tamanho menor Esse aqui Deixa eu ver o que é É M Mas penso que com medo De pegar a penha também Peguei M já Porque geralmente Eu uso G Mas eu peguei M Para ficar apertado E agora Com os barulhos aleatórios Mas eu não sei Querem que eu vista Querem que eu prove Comentem aqui Que eu trago o vídeo Provando esses Louquinhos Ah, eu não sei Se eu vou ficar Ficando louco Com esse E vamos para o próximo O próximo É outro É muito bem Só a parte de baixo É igual Eu acho Só muda a cor É igual Igualzinho Só muda a cor E o tamanho É M também Isso aqui é rosa Agora eu achei Muito fino Principalmente Essa parte aqui de trás Tem um forrinho E tal Mas eu acho Que não vai comprimir Não vai dar muito Mas eu tenho isso Aqui no meu corpo Eu acho Tinha que ser Metade assim Para poder esticar E comprimir Mas enfim Se vocês quiserem Que eu prove Comentem aqui abaixo Meus amores Então é sobre isso Espero que vocês tenham gostado Desse breve vídeo Qualquer dúvida Comentem aqui E comentem muito Muito se vocês quiserem Vídeo provando Esses looks Tá certo Beijos Fiquem com Deus Não se esqueçam de clicar em gostei E se inscrever E de me seguir no Instagram Arroba Denison Diamond Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri